Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai fazer juntas essa maquiagem aqui que eu trouxe pra vocês uma inspiração de um smoke eyes na cor marrom e também com um cantinho interno com dourado mas claro que aqui é uma inspiração, eu vou trazer aqui o passo a passo pra vocês mas tentem fazer aí na casa de vocês com os produtos que vocês têm e também de acordo com a personalidade e o gosto de vocês eu espero que vocês gostem e se você já gostou dessa maquiagem já deixa o seu curtir aqui pra mim se eu gostei e também se inscreve aqui no canal porque a gente tem vídeo toda semana aqui e tem muita novidade vindo por aí então se você quiser aprender como fazer esse smoke eyes marrom é só continuar assistindo o vídeo com a minha pele higienizada eu vou aplicar esse primer da Elf, ele é uma aguinha e eu aplico ele com o pincel Dual Fiber por todo o meu rosto em seguida eu venho com o creme da Nivea e aplico nas regiões abaixo dos meus olhos pra promover uma hidratação ainda mais profunda nessas regiões também com o mesmo pincel Dual Fiber depois eu venho com esse primer da L'Oreal ele é um primer que dá uma disfarçada nos poros e também nas linhas finas de expressão eu aplico ele nas regiões centrais do rosto onde eu preciso de mais camuflagem em seguida eu vou vir com essa base da Dylos, eu já fiz um review completo dessa base vou deixar nos cards pra vocês passarem lá pra conferir eu venho aplicando com o pincel da Morphe, um pincel bem gordão por todo o meu rosto dando movimentos de batidinhas com arrastadinhas e em seguida eu venho com a esponjinha da Clasme dando batidinhas pra assentar bem essa base pro contorno eu vou usar o pó Hula da Benefit e com o pincel bem gordão eu venho fazendo os contornos do meu rosto primeiramente eu faço ali pra dar uma afinada nas bochechas pra diminuir um pouquinho a testa venho fazendo as marcações do contorno com esse pozinho faço a mesma coisa aí do outro lado em seguida eu vou vir com esse blush da RZ Makeup ele é um blush bronzer, super bonito com bastante brilho de iluminador, vou exaluminador da Boca Rosa pra Paiô esse tom do meio bem dourado aplico ele nos pontos altos do meu rosto dorso do nariz, alto da boca venho com esse corretivo da NYX, Above and Beyond venho com ele abaixo dos olhos pra camuflar as olheiras e também dar uma iluminação nessa região venho depois com a esponjinha pra sentar esse corretivo e tirar qualquer excesso de produto que tenha ficado nessa região porque logo em seguida eu já vou vir com pó da Playboy esse pó também já tem review aqui no canal também vou deixar nos cards pra vocês assistirem e eu venho aplicando esse pó em todo o meu rosto principalmente nas regiões onde eu não apliquei contorno não apliquei blush então eu faço a selagem do restante do meu rosto com esse pozinho é um pó solto que eu gosto bastante pra tirar o excesso dele eu venho com o pincel bem gordão e venho varrendo todo o excesso eu volto com o pó Hula da Benefit pra fazer o contorno do nariz com o pincel chanfrado bem pequenininho pra fazer os olhos eu venho com esse primer da Urban Decay aplico por todos os olhos com a esponjinha da Clasme dando batidinhas faço uma caminha de pó abaixo dos olhos com o pó da Playboy o mesmo pó que a gente usou no rosto eu faço essa caminha de pó eu vou começar com a sombra Cinnabar da Mary Kay e com o pincel bem gordão eu faço três pontinhos no olho um no cantinho externo um bem no meio do olho e também no cantinho interno depois disso eu começo com a mesma sombra ligar esses pontinhos pra eu conseguir fazer o formato do meu Smoke Eye então eu venho dando batidinhas inicialmente pra essa sombra pigmentar bastante e depois que essa sombra já pigmentou e eu vim dando essas batidinhas eu começo a fazer movimentos de vai e vem então eu consigo esfumar essa sombra e deixar com acabamento um pouco mais bonito aí eu deixei bem no detalhe pra vocês verem os movimentos que eu faço esse é um movimento de vai e vem pra eu conseguir unir esses três pontinhos e deixar um acabamento dos olhos bonitos depois eu vou vir com a sombra da Jaclyn Hill dessa paleta da Morphe essa sombra central e eu venho nas bordinhas da sombra da Cinnabar dando um acabamento essa sombra que vai fazer o esfumado do nosso tom de pele pro tom da Cinnabar eu venho dando batidinhas depois eu faço movimentos de vai e vem pra eu conseguir fundir essas duas cores e fazer uma transição bem bonita de cores em seguida eu retorno com o tom Cinnabar da Mary Kay e depois eu vou vir com esse delineador marrom da Maybelline se você não tiver delineador marrom pode ser um lápis alguma coisa cremosa pra gente fazer uma base nos nossos olhos do nosso smoke então eu venho com esse delineador no meu olho e por cima eu venho selando com essa sombra expresso da Yes Cosmetics eu venho com essa sombra depositando dando batidinhas e depois pra finalizar eu venho volto né com a sombra da Cinnabar da Mary Kay e depois eu volto com aquela sombra mais clara da Jaclyn Hill pra dar os arremates finais no nosso olho pra fazer a parte inferior dos meus olhos eu venho com esse lápis da Rino D ele é um lápis bronze e venho com ele na linha d'água e também borro um pouquinho pra fora da linha d'água dos meus olhos venho com essa sombra a mesma sombra que a gente aplicou em cima eu aplico ela embaixo também com um pincel de esfumar e venho com a sombra Cinnabar da Mary Kay bem rente a raiz dos cílios faço o movimento de vai e vem pra eu conseguir fundir essas duas cores pra fazer o cantinho interno douradinho eu vou vir com esse primer da NYX e esse pigmento solto também da NYX eu aplico primeiro o primer e depois o pigmento dourado por cima disso eu venho com esse glitter solto da Natália Capelo a cor Salmão e venho aplicando no mesmo lugar com batidinhas esse pigmento venho também com esse pigmento um pouquinho no alto da sobrancelha nos olhos eu apliquei cílios puxiços eu usei essa máscara de cílios da Belle Índia que eu tô apaixonada e essa colinha de cílios da Macrylan nos lábios eu vou usar esse lápis da NYX e depois eu vou vir com esse gloss maravilhoso é um gloss com cor da Bruna Tavares a cor dele é Denise ele é um nude muito maravilhoso eu aplico nos meus lábios e essa foi a nossa maquiagem de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado olha só aí no detalhe como que essa maquiagem ficou bom então esse foi o resultado da maquiagem de hoje desse tutorial espero que vocês tenham aprendido um pouquinho se eu te ajudei de alguma forma não esquece de compartilhar esse vídeo com as suas amigas e também se você for tentar reproduzir essa maquiagem me manda nas minhas redes sociais que eu vou ter maior prazer em ver as maquiagens de vocês as inspirações de vocês e eu te vejo muito em breve no próximo vídeo lembrando que aqui no canal a gente tem vídeo toda semana então já se inscreve aqui e ativa o sininho pra você receber um plim no seu celular toda vez que eu postar vídeo novo aqui pra vocês tá bom? então um super beijo e até já tchau tchau tchau